Gente, ontem eu fiz um vídeo em visita a Lagoa de Capitação do Departamento de Água e Esgoto, DAE, mostrando a situação precária, e em algum momento do vídeo eu falei de se plantar água. Aí é uma pessoa muito ignorante, que não entendeu o recado do crime que está cometendo ali com essas má gestões da administração pública como um todo e desse governo incompetente que aí está. Veio questionar, para desviar o assunto, a questão do plantar água. Então vamos denominar esse vídeo aqui de plantar água parte 1, que eu vou fazer uma segunda parte daqui a pouco. Estou aqui na Nações Norte, né, na Nações Norte, onde há alguns anos se cortou esse barranco aqui, implantou-se essa avenida, um progresso para Bauru, né, ninguém questiona, mas seccionou-se esse barranco, que aqui está, que aqui está. Enfim, muita gente conhece isso aqui, é só passar pelas Nações Norte, desde a rotatória, estou um pouco a 200 metros além da rotatória, que vocês vão ver esse barranco sangrando. Há anos que ele está sangrando, né, essa água que cai deste barranco aqui, olha, vegetação típica de água, né, de acumulação de água, essa vegetação, que isso aqui seria uma área, uma área de recarga, área de recarga do, não é o ignorante, área de recarga do aquífero, né, ou tinha que se preservar para não perder essa água, né, porque isso aqui é o que eu falei ontem, a natureza, depois de milhões de anos depositando essa água, aí você secciona esse barranco, eu não tenho cuidado, não tenho uma pesquisa, não tenho uma prospecção de solo, onde você pega e desprotege essa nascente, essa água, isso aqui tinha que ter sido preservado, desde as construções ali para cima, né, e até aqui no critério de abrir essa avenida, né, enfim, então esse seria o plantando água, preservando essa, tendo um estudo melhor, lá na implantação desta obra, olha aqui, tem até um esguicho aqui, né, uma mina que nasce ali, ó, tinha muitas aqui, desde o crevo até aqui, já estão morrendo, né, tinha muito mais volume, quem conhece Bauru e passa por aqui sabe disso, dessa água aqui que ficou jorrando por anos e anos e anos, enfim, era para ter sido preservado, olha o barranco, olha a vegetação aí de, que requer uma umidade maior, eu bati umas fotos lá no, no crevo onde você vê aquela formação de arenito, que seria um filtro natural, né, que a água cai em filtro, né, você vê que aqui, ó, nações norte, ó, olha aí, em filtro e recarrega um pouco mais ou um pouco menos o aquífero, ela em filtro vai formar o rio subterrâneo, o lençol freático, aqui tem uma grande quantidade de água, subi aqui para mostrar, olha isso, olha isso, olha que beleza, parece que está na beira de uma lagoa, e não é nações norte isso aqui, então você, de uma certa maneira, recarrega esse rio subterrâneo, você recarrega essas nascentes de água, onde tem as minas, né, isso aqui não nasceu, não foi a natureza, são anos e anos de filtração que vem, e estava aqui mais a flor da superfície, você sexora esse barranco, você não faz um trabalho de, um trabalho de prospecção, de pesquisa, e você vem e comete esse crime, que é o que eu falei, plantando água, se tivesse sido preservado todo esse barranco aqui, desse vale aqui, você teria, não estaria, por exemplo, rebaixando o aquífero, fazendo poços mais profundos, para chegar lá no aquífero Guarani, por exemplo, aquífero Bauru, Carsten, e outros aquíferos que tem aí, mais raso, mais profundo, então esse é o plantando água, você planta água sim, água pode ser plantada, preservando, reflorestando, respeitando mata ciliar, rios com, foi mexido, né, na, 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 na lei, na lei ambiental, por esse governo, ridículo que está aí, em nível federal, onde você desprotege áreas, agricultura, entendo que um rio pequeno, tinha que ter no mínimo, uma mata ciliar, de 50 metros, um grande rio, 150, 200 metros de mata ciliar, para proteger, contra assoreamento, né, um lugar onde tem uma depressão, um vale maior, onde vem entulho, árvores, galhos, né, e essa mata ciliar, serve justamente para isso, para proteger as nascentes, e proteger o rio em si, mas hoje a agricultura está, 3, 4, 5, 10 metros, de nascentes de água, basta você andar aí, na, na redondeza de Bauru, então essa é um, um, uma das maneiras de se plantar árvore, plantar água, né, então a imbecilidade, campeia, solto, principalmente nesse governo, em nível municipal, em nível federal, em nível legislativo, com esse, esse grupo que está aí, disseminando fake news, e imbecilidades, e não, e não trata, assunto sério com a sua devida, com a sua devida, responsabilidade, com a sua devida importância, há, há, há anos atrás, a nossa presidenta, falou acertadamente, que se estocava vento, se estoca vento sim, teve uma celeuma em cima disso, ridicularizaram a pessoa, mas as pessoas têm que entender, que essa pessoa, que fala essas besteiras, não estava no nível dela, porque você estoca vento sim, conforme eu estou dizendo aqui, de plantar água, você pega um vento, é, constrói uma usina eólica, a força da pano, batendo no vento, transforma essa energia mecânica, e coloca-se em uma bateria grande, pronto, você estocou a energia do vento, estocou o vento, em uma bateria, é a mesma coisa, que acontece com o seu carro, você liga o carro, tem um alternador, que recarrega a bateria, para você usar as luzes, o som do seu carro, o alarme do seu carro, é a mesma coisa, a energia é parada, de uma água represada, olha aí, vai em Taipu, conhecer o que é isso, aqui na Barra Bonita, ou aqui em Bariri, ou aqui em Bitinga, conhecer qual que é a força, de uma água barrada, passada forçosamente, por um duto, que move um, um, um eixo, e, que dessa força mecânica, dessa água passando forçada, por esse duto, girando este eixo, você pega essa energia mecânica, e transforma em energia, energia elétrica, e, e transmite para toda uma população, então é isso, tem como estocar energia sim, tem como estocar vento, tem como plantar água, enfim, a gente está aqui tentando rebater as mazelas, e a ignorância humana, e, eu vou para o próximo local, para mostrar, outro crime que se cometeu em Bauru, de não se plantar água, e não se preservar para o futuro, até daqui a pouco.